E aí, senhores! Lê Motovlog daria mais uma vez hoje o rolezão aqui, vamos para Águas de São Pedro. Estamos aqui, Ninja 400, que é a minha, Ninja 250, um golzinho turbo, e uma Twister do Capirota 3605, né? Quem acompanha o canal sabe, eu não vou falar muito sobre ela aí, se ela acelerar vocês vão ver. Eu tomando um couro de Ninja 400. Bora lá, se é novo no canal, se inscreva aí, deixa aquele like para fortalecer. Eu creio que esse vídeo aí vai estar muito, mas muito top! Estou com o escape original, tirei a ponteira, mandei a ponteira lá para a GScap, quem não sabe, usava uma ponteira GP3R. Porém, mandei a GScap fazer um sistema full para mim. Então, meu painel a 90, da Titã já está mais de 100, que coisa, não? Mas então, um sistema full para mim, para ter um melhor rendimento aí. E aí E aí 者 Tomei 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 um cacete Caral Tomei Aqui deu 208 Você é louco senhor Tomei puta cacete Ele diz ele que deu 230 Virou o ponteiro Tem nem chance Nem com o G-Scape full Eu queria correr contra ele com o G-Scape Mas nem assim Na primeira puxada ali Vocês viram que eu tava atrás ali Puxa igual Mas depois em alta Ele desapareceu Tomei um cacete Tomei um cacete Tomei um cacete Tomei um cacete E aí E aí Tomei um cacete Bebe Tomei um cacete Trece Tomei um cacete Vamos lá. É, o videozão está insano, senhores. Golzeira Turbo. Ele tirou o pé, alguma coisa está acontecendo. Ele tirou o pé, mas também tem muito trânsito. Está foda. Ele tirou o pé. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Deu para ver aí contra uma R6N com garupa. Também passei embora. Mas é isso, senhores. Obrigado pela sua atenção aí. Obrigado mesmo. Você acompanhou até o final. Não deixa de se inscrever. Você que não é inscrito. Deixa aquele like que ajuda muito. Maravilha? Vamos ver esse vídeo bom aí. Maravilha, senhores. Fique com Deus, então, e até o próximo vídeo. Boa!